A Band Brasília mudou para levar mais cedo para você as notícias do Distrito Federal e em torno. Ao meio-dia, o Band Cidade, primeira edição, mostra tudo o que acontece com análise crítica que você só vê aqui. O time dos donos da bola entra em campo em seguida ao meio-dia e meia, com o debate mais bem-humorado da TV. Às quatro, a equipe do Brasil, gente, já está nas principais comunidades para dar voz a quem precisa. E o Band Cidade, segunda edição, chega às 10 para 7, com o resumo dos principais fatos do dia no DF.